Me chamo Isabel, princesa do Brasil. Vim convidar você para conhecer Petrópolis, cidade de meu pai, terra onde cresci e casei, onde meu corpo descansa e minha alma vive. Vamos eu, você e a vila, que carrega meu nome, meu povo, meus ideais. No alto da serra, na passarela, o certeiro de Isabel. Viva, princesa, o damar que não se cala, que carrega meu povo, mas fiel. É o nome do povo, meu povo, meu povo, meu povo, meus ideais. Vamos lá, a vila, que carrega meu nome, que carrega meu nome, forte, titã da pobreza, O Deus e todos os santos Ordem a tua grandeza E subindo pertinho do céu A erva faltava o céu Levei de meu pai minha brutaliza Desculpe na empera, destruídos Terra nos coroados Eu sei com aviões Protetores de rares verdores Nas cores de estrelas Nas fundos de sol Do lado imperador Meu olhar lacrimejou Em águas tão cristalinas Uma cidade de vidas Rodada em nome mental A joia imperial Meu olhar lacrimejou Em águas tão cristalinas Uma cidade divina Uma cidade divina Rodada em nome mental A joia imperial Petrópolis nasce com as necessárias Adorna a imensidão A luz acertou o torrente Feito a decente A imigração No baile de Pichal O tom foi revetor Eu tô de mudão Vim nascer um novo dia O que verdade enfim raiou Ao fim a sorte voar Ao sabor do cassino Segundo o tom Que terceiro destino Teu sangue azul No franco desse pavilhão O morro desse prova de amor Encontro da gratidão Viva princesa O tambor que não se cala O canto do povo mais fiel É como anel samba No alto da serra Na passarela Os certeiros são eu Viva princesa O tambor que não se cala O canto do povo mais fiel Eu tô a meu samba No alto da serra Na passarela Os certeiros são eu Vila Vila te presta o meu nome Forte Que canta a bondreza Tu fez em todos os santos Homem A tua grandeza E subiu Do pézinho do céu A névoa Forbava um velho Lembrei de meu pai Minha amor Forte E subiu Da em pedras No dedo E terra Dos coroados O seu guardião O que é todo? 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 As fontes e sols Do ar Do imperador Meu olhar Acrimejou Em águas São cristalinas Uma cidade divina Rodada em novo Inesão A joia imperial Meu olhar Acrimejou Em águas São cristalinas Uma cidade divina Rodada em novo Inesão A joia imperial A joia imperial De todos os mestres Com a diversidade Adorna a imenso e calor A luz acertou A luz acertou A luz acertou A luz acertou A mente que fez incandescente A imigração A luz acertou 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 O canto do povo, mas que é Revolha o samba, no alto das terra Na passarela, os bebeiros de salão Vila, vila de tanto meu nome Fonte de tanta nobreza Por Deus e todos os santos Onde a tua grandeza E subindo o ventinho do céu A névoa formava o véu E esse meu pai me assustou Desculpida, desculpida, desculpida Desculpida, desculpida, desculpida Terra, luz, colorado Os seus aviões Protetores de maré estrelas Nas flores de estrelas Nas flores de sonhos O ar do imperador Meu olhar latimendou Em a voz tão cristalina Uma cidade divina Votada em novo e metal A joia imperial Meu olhar latimendou Em a voz tão cristalina Uma cidade divina Votada em novo e metal A joia imperial Petrópolis nasce com aniversário Adorna a imensidade A luz acentou A luz acentou A luz acentou A luz acentou Essa essa es 경en PorfSeira A luz acentou Desculpida com aniversário Desculpida com aniversário Pega vida Viva princesa, o tabaco que não se derra O canto do povo, mas que é o meu fiel Eu vou ao meu samba, no alto da cena Na passarela, os herdeiros de cabelo Viva princesa, o tabaco que não se derra O canto do povo, mas que é o meu fiel Eu vou ao meu samba, no alto da cena Na passarela, os herdeiros de cabelo Viva princesa, o tabaco que não se derra O canto do povo, mas que é o meu fiel Eu vou ao meu samba, no alto da cena Na passarela, os herdeiros de cabelo Viva princesa, o tabaco que não se derra O canto do povo, mas que é o meu fiel Eu vou ao meu samba, no alto da cena Na passarela, os herdeiros de cabelo Viva princesa, o tabaco que não se derra O canto do povo, mas que é o meu fiel Eu vou ao meu samba, no alto da cena Na passarela, os herdeiros de cabelo Viva princesa, o tabaco que não se derra O canto do povo, mas que é o meu fiel